Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Esperar você chegar, nem a conta eu vou pagar Calzinho, boa rocha, mais um sucesso Será que você sonhou comigo essa noite? Estou esperando pra dividir, mesmo a caneca de chuve Eu sofro calado para não acordar Pela atomecida, aonde você está? Eu hoje acordei com pensamentos distantes Perdido no mundo, sem saber o que fazer Eu vou entrar na famosa do amor Que sabe eu encontro um remédio pra essa dor Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Esperar você chegar, nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Esperar você chegar, nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com pensamentos distantes Perdido no mundo, sem saber o que fazer Eu vou entrar na famosa do amor Se sabe eu encontro um remédio pra essa dor Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Esperar você chegar, nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Esperar você chegar, nem a conta eu vou pagar Eu não vou ficar aqui no bar Legenda Adriana Zanotto